ai 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 caraca acho que eu to com mais sede tem que beber água meu deus o que que eu percebi o que que eu vou isso ai tira que bicho feio que ta me batendo aqui você me prendeu me deu cola ai eu to todo malado ah não sei conseguir fugir daqui eu to com dinheiro muito bem hein mané você me tirou meu dinheiro vem eu vou lutar contigo o ruggiang foi atrás de miguel vou te matar eu não tenho medo de você você me matou tenta me matar então toma tafado você me bateu toma ai toma e toma e toma e toma safado olha que safado agora o que você ta fazendo com meu corpo eu to sangrando sou ruggi ruggi que não morra vou mostrar aqui ó e passou sangue né olha como tu fez comigo agora que eu to todo sangrado velho calma vou te matar tu que acha eu vou te matar eu te dou uma cabalada tu vai cair no chão rapidão eu preciso que você ta isso miguel eu vou voltar ai eita tem um miguel morto aqui eu só sei que eu sou verdadeiro cara quem é você mano eu não sei o que tu ta falando cara ruggi saindo tudo ruggi saindo tudo ruggi saindo tudo ruggi saindo tudo e cheguei a perna do ruggi e ruggi ficou sem perna ruggi precisava de uma ambulância para ele conseguir andar você me atende safados ai aconteceu ó a ambulância pegou ele e foi levando foi levando até chegar neles ruggi vocês me pagam eu vou te matar voltando vocês você me levanta eita praia o gato é muito poderoso miguel vou te matar você ta ai né miguel vou te matar miguel meu nome não é miguel ta ligado meu nome não é miguel vai cair hein cala a boca vou morrer safados toma safado é você o que tu disse o que eu cronei ele que ruggi é esse mas são ruggis mas são 3 ruggis cara tem 3 ruggis aqui miguel miguel outro miguel cala a boca meu nome não é outro miguel não ah esqueci do nome ai eu vou falar de miguel o que o que vou matar eu vou matar ele ele que ta fazendo tudo que isso o que toma você me paga eu fiz a minha vingança ai ta 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 o que que é isso ai 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 demora muito eu vou fazer minha casa pronto eu fiz a minha casa cada um miguel games br cara aquele ruggis azul pode matar ele ele demora mil anos cara ele demora muito eu vou dormir quanto é isso ele não chega ai ai vou dormir aqui deitar deitar deita aqui deita aqui deita aqui dormi boa boa ah ha 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 eu matei o miguel finalmente matei o miguel o amigo dele ta bem ali eu vou atrás dele ah o que ta ai eu tenho certeza ha 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 não adianta ficar aí escondidinho ta poxa acho que o ruggi chegou o que que agora o que que fazer o que fazer mais depois do ruggi não me não me pegar o ruggi chegou cara e agora mano minha cama boluzinha eu vou que jogar eu vou quebrar aqui ó onde que eu vou quebrar isso ai hein que ele vai quebrar pô então o ruggi quebrou a parede tipo você ta ai a tempo todo né opa ruggi você ta amiguinho vou te matar te matar pera ruggi por favor não me mata cara sou amigo lembra cala a boca pera ruggi toma ruggi na cara e toma ruggi miguel miguel to cosmeado não vou conseguir matar ele a tempo miguel miguel morto hahaha você me paga você matou miguel ele é logo meu mundo comigo sou peça de toma eu não morro eu sou ruggi eu vou capata com a tarraça calma poder máximo pô 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 te sei velho o e e o e o que o Você está procurando quem? O Miguel, ele está aí? Não, eu sei que eu vou te pegar Corra! Bicho feio! Sacão! O Haguey Hague está vivo! Ele é muito rápido! Ele é muito forte! Ele é muito forte! Calma aí, parou tudo! Parou tudo! O que você quer? Você não vai me parar? Bicho safoim! Credo! Você falou que me chamou de credo? Toma! Ele roucou minha peça! Credo daquele bicho! Que raiva desse bicho! Está bem que ele matamos! Calma aí, está acontecendo comigo! Acho que a minha cabeça vai querer explodir! Calma aí! Não explode! Minha cabeça está escorrendo! Caraca! Houve um barulho muito preto ali no alto! Eu acho que foi o cara! Eu vou construir a minha base! Essa base vai ser muito adiantada! Vou colocar essa aqui para mim... E eu vou colocar só um ratinho para prender eles! Vai ter uma martilha! Vou colocar essa aqui agora! Coloquei elas! Agora tem um quadro! Se ele vir para cima, ele vai ser pegado! Se ele conseguir sair daqui, ele vai ser pegado! Essas duas partes! No outro... Naquele outro lado, ele pode ser pegado! Ele não tem senso agora em pegar eu! Porque aqui tem várias opções que eu posso morar aqui! Eu vou ficar aqui só um dois minutos agora! Espera eles virem! Eu vou esperar eles virem! Vou morar aqui nas câmeras! Vou ver a câmera 1! O que é que o Rick vai fazer? Está pulando? O que é que o Rick está fazendo? Como é que ele perdeu a perna? Eu vou pegar você! Ele falou que eu ia me pegar! Mano, eu ouvi tudo, cara! O Rick era me pegar! Mano, eu vou trocar a câmera! Miguel? Eu estou preso aqui, cara! Me ajuda! Para me prender aqui! Cara, me ajuda! Mano, eu estou preso! Consegui encontrar cinco chaves! E cinco dinheiros que estão por aí! Se ele já achar! E tu o que é que está na casa perdida que está aqui? Se tu conseguir, tu pode... Tu pode... Tu pode sobreviver! É, cara! É muito grande a casa, cara! Se tu conseguir, tu pode me soltar daqui! Mas me solta, cara! Eu estou morrendo de medo que ele pode... Ele tem... Você tem... Você tem 14 segundos! Se ele te encontrar, ele pode te matar! Tu tem que esconder uns lugares antes de vir! Porque ele pode estar uns lugares! Ele pode te matar! Antes ele me mata! Eu vejo esse rango! É 24 horas! Ele já está correndo! Vai! Logo! Tá bom, Miguel! Tá bom, Miguel! Eu vou aí, cara! Calma aí! Acho que o bicho não está vendo, não, né? Deixa eu ver isso aqui! Se eu ver aqui... Não está vendo, não! Deixa eu tirar aqui! Ai! Vou aqui na casa! Vou aqui na casa! Eu acho que é essa casa aqui! O Bloxman falou! Não, Miguel! Deixa eu ver se ele está lá! Hã? Está lá! Mano, eu sabia que tu chegou, cara! Eu sabia, mano! Eu sabia que tu conseguiu chegar aqui, cara! Vai! Abre aqui pra mim, cara! Abre aqui! Mas a primeira coisa é... Ai, já! Ai, dinheiro! Dinheiro! Eu disse que eu trouxe meus dinheiros! Eu trouxe a casa! Eu trouxe a casa! Eu sabia que tinha alguém aqui! Eu estou vendo todas as câmeras! O contrário é a casa! Me contrário! Não, tem outro amigo que eu morri aqui! Eu sou clone! Cara! Vou ligar pra um cara aqui que é meu amigo! Cara! Cara! Abre aí! Abre aí, cara! O que foi, cara? O que foi, cara? O que foi, mano? O que foi? O que foi? O que foi? Cara! Tem um Hulk aqui! É que a gente sabia? Você fala que o Hulk não tinha mais nem cheio! Ele matou meu amigo que encontrou na casa! Antes que eu trouxe a casa, ele me mata também! Que tem um clã de mim aqui que morreu! Ele pode te controlar também! Ele pode me matar! Ah, sério! Vem aqui! Você pode ver que você mora pertinho! Olha aqui, cara! Olha aqui, cara! Eu acredito que não é verdade! Deixa eu ver lá! Deixa eu ver aqui! Ah, não! Pois é que não é verdade, gente! É verdade, gente! O bicho existe mesmo! O cara... O meu amigo dele tá morto ali, gente! O meu amigo dele tá morto ali! O que é que é ajudar, cara? Então já é, moleque! Vamos abrir aqui, cara! Vamos abrir aqui! Salta aí! Salta esses poderes! Eu não consigo sair daqui! Ai! Ah, safados! Calma aí! Eu te tiro aqui vocês aqui, ó! Pronto! Então... Tanto tarde pra fazer isso! Deixa eu abrir aqui pra mim! Aqui, abre aí pra mim! Pronto! Agora vamos lá! Deixa eu sair, cara! Você não ousa mesmo? Deixa ali! Que a gente vai... A gente vai agora... Ir pra... Pra guia! Não mata o Hug! Que o amigo dele morreu! Ele quer que ajudar! Porque somos quatro! Então bora lá, cara! Já vou virar, vamos! Já vou andar! Espera, gente! Se não esperar, vai ser... Vai ser fraco! Chorão! Deixa eu correr primeiro, que você tá muito longe! Vai! Uh! Corre, rapaziada! Duas horas depois... Chegamos, rapaziada! Vamos... Ah, esse é a gacha aqui! Tô passando o gresto! Passa aqui, passa aqui! É tipo coisa de BRT, tá ligado? Agora... Oxe, não a gente não, velho! Espera só o... Espera só o cartão aqui passar! Que é a casa dele, ó! Tomara que eles já estão vindo, cara! Quanto mais fica com esse corpo aqui! Se mexer nisso, eu tô sangrando mais! Mano, não! Vamos passar o cartão, cara! Não pode ser essa parte, porque ele vai... Vai quebrar tudo e ele vai... Ele vai... Ele vai acabar morrendo! Vamos passar aqui um ingresso e ele vai conseguir passar! Conseguiu que eu me passar, rapaziadinha? Aí, bem soltado! Eu nem vou... Vou ficar comigo! Ah, tá bom! Cara, me solta aí! Primeiro! Espera assim pra tu me soltar! E pronto! Cara, bora ver o que a gente pode fazer aqui que tem... Olha, a cama tá quase se destruída! Olha, ele tá quase quebrando a cama dele! É que foi o amigo dele que morreu, ó! Ele tá com o corpo ali, ó! Ele tá escondendo o corpo ali pra gente! A gente não vê? Ó, isso tá em outra coisa! Mas ele tá em outra sala! Tá, acho que subir ali! Vai! Me dá um pulso aí, gente! Me dá um pulso! Tá bom! Me pulso e vai! Uhul! Consegui! Vem! Me dá mais impulso! Gente! Me dá um pulso um pro outro, cara! Porque você não conseguia assim! Ah, tá! Me dá um pulso aí! Uhul! Consegui! Não cai não! Vou te segurar! Não! Eu quase! Quase caí! Me daram mais um pulso! Eu vou cair! Eu vou cair! Ai, você me odeia esse tamanho! Gente, só que cabe um aqui! Cara, eu vou tentar passar! Eu vou conseguir! Consegui, gente! Vai passar! É só vocês passarem também! Que barulheira tanta é essa! Não esquece que eu saio na TV aqui! Não pode ser nada! Olha, ele não escutou direito! Tira isso aqui! Pega isso aqui! Deixa aqui, ó! Vou pular aqui na cama! E vou conseguir! Uhul! Uhul! A cama não me dá dano! Uhul! Safado, mano! Só que você passou... Não é isso aí? Consegui, cara! Eu vou passar! E agora eu consigo! Ah! Não mente, né, cara? Isso demora muito! Uau! Agora é minha vez! Isso é pro play, ó! Ah! Você acha que é pro play, né? Tô caindo de um dano de queda! Tô aqui na cama! E pronto! Vou conseguir! Ah! Vou conseguir! Consegui! Tô te parabéns! Tá eu! Ai, ai! Bibi, bibi! Que barulho é esse, cara? Bibi, bibi! Que barulho é esse, véi? Bibi! Assinou, assinou! O que ficou? Isso aqui ficou ali! Trote que eu não fiquei ali, cara! Que sentiu mal, mano! O cara sentiu muito mal, véi! É mesmo, véi! Mano! O cara morreu, véi! Mano! Vamos meter todo o sangue dele ali! Que barulho é esse? Pinteu o sinal! Ah, não! De vandores aqui entrando na minha casa! Eita! Passa aqui que ele morreu, cara! Sim! Vou pegar o dinheirinho aqui! Que ele falou que é pra pegar dinheiro! Ah, tá! Não sei se você achou que a gente precisa pegar dinheiro! Ah, não vou passar ali por baixo! Não consigo pra passar por baixo! Você vai morrer! O quê? Você vai morrer! O quê? O cara sumiu, véi! Você vai morrer! O quê? Você vai morrer! O quê? O que ele tá fazendo comigo? Gente, o Rick tá aqui, cara! Mas ele tá todo mundo sumindo, cara! Porque ele tá quase morrendo toda hora aqui, cara! O quê? Ferrou! É possível! É possível assim, minha primeira vítima! E sai da minha sala ou eu te mato? Aqui mesmo! Cala a boca, Rick! Eu vou te matar! O quê? Eu te mato primeiro? Toma! Não! Tofou, Rick! Me solta, Rick! Meu Deus, ele matou! Ele matou, véi! Ele tirou! Mas ele tirou a mãozinha do Rick! Ah, você me tirou a mãozinha do meu braço, safados! Não fui eu! Foi o cara dele que te matou! Ai, você tirou a minha mão! Vocês me tiraram, mas eu vou me curar! Eu vou tirar meu sangue! Ele tá doendo muito! Tirou o sangue e caí! Para de cair! Pronto! Acondicionado! Não para de cair, sangue! Vocês são safados! Vocês vão morrer também! Tá, acho que esse aqui é burro! Sim! Não, calma aí! Ele não acha que ele não é burro, não! Uau! Voltei! Novamente! Eu vou tentar pegar a moeda, cara! Dinheiro não é moeda! Ah, tá! É, desculpa! Vou pegar aqui o dinheiro! Ai, consegui! Consegui! Então, eu vou pegar o dinheiro aqui! Deixa eu pegar o dinheiro aqui! Dinheiro! Aqui é moeda! Tu chama! Calma a boca! Não é moeda! É dinheiro! Dinheiro! Tu não entende! As coisas! Pega dinheiro, cara! Vou sair daqui agora! O Miguel falou aqui para pegar dinheiro, cara! No mundo do jogo! Pegar dinheiro? Sim! E entregar para o cartão! O cartão é onde ficou o começo! Eu vou lá! Tchau, Rog! Tchau! Eu vou passar aquele nível, ó! Uh! Tá aqui, ó! Vou ir para o cartão! No começo! Tô no cartão do começo! Vira aqui! Só passou o cartão! Fica o dinheiro! Din, 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 din! Passou o cartão! Vou sair daqui! Cadê ele? Ele tá aqui, ó! Você tá aqui, cara! Vem, pega o dinheiro, cara! É para pegar dinheiro! Para a gente passar, cara! Tá bom! Calma! Vou pegar aqui! Vai perder o Miguel, Miguel! Eu não gosto de ficar ali! Você tá muito carrado! Vou pegar! Vamos pedir, então! Pegamos! Conseguimos passar lá no cartão! Ah, finalmente, né? Eles tão pegando e roubando! Vamos lá passar pra cá! Ah! Vem pra cá! É que eu acho que eu não consigo ver, gente! Ué, que desinatou a cadeiras agora! Espere só cinco segundos que ele pode sair daqui! Vou sair daqui agora! Eu vou matar todos eles! Cadê eles? Eu tenho que se esconder aí, não, hein! Que eu sei onde que vocês estão! Ai, não! Você tem quatro segundos! Um, dois, três, dois, um... Ih, não achei eles! Ah, não, mano! Eu vou ficar aqui! Eu vou que ficar aqui! Não posso sair da minha toca! Tá, ele já ficou ali, cara! Esse aqui sai daqui agora! Vai! Vamos passar aqui! E aqui, ó! O dinheiro tá aqui! Eu achei o dinheiro, cara! Eu achei o dinheiro! Já tá aqui, mano! Tem mais dois aqui de dinheiro pra gente pegar, velho! Caraca! Eu vou só passar um, cara! Sim, eu vou só passar um! Eu vou pegar tudo pra mim, tá? Eu vou pegar tudo pra tudo, não! Esse aqui eu também não vou valer, não! Porque eu vou pegar aqui, ó! Eu vou pegar! Eu fui rápido, vai! Tá, só falta pegar o último, cara! Qual é o último? Eu vou procurar o último aqui, cara! Último! Vocês não sabem! Não sabemos! Vamos te botar exercícios! O quê? Vocês não! Tá sacanagem, né, cara? O que é vocês? Ele deu uma dica pra gente, mas não tem não, gente! A gente não tem... A gente não vê dinheiro! É! Vamos ver se consegue passar agora! Uhul! Tchau, rapaziada! Tchau, rapaziada! Pô, velho! Sofri! Vem! O Davi morreu, cara! O Davi, ó! Você sobrou o Javi! Vai, Javi! Tá bom! Javi! Você se matou, Javi! Eu tentei passar, cara! Mestre! Mestre Miguel! Eu tentei passar! Deixa eu me dar! Você conseguiu? Voltei, tá? Pena aí, Mestre Miguel! Tá bom, safado! Mestre Miguel! Tá difícil! Vai logo, mano! Tô quase chegando aí, Mestre Miguel! Passa aqui... Mestre Miguel, tô aqui! Abre a porta, né? Mestre Miguel! Eu não sei onde que tá o dinheiro, tu sabe? Não sei também, Miguel! Mas é só tu procurar! O tipo de dinheiro, vocês não sabem? Não! Tá comigo o dinheiro! Eu vou te pôr ele aqui agora! Vou pegar ele aqui no meu bolso! Vou pegar ele aqui no meu bolso! É os cem reais! E eu vou colocar mais de duzentos! Vocês vão pegar esses dois aqui! Ah, não tô sozinho agora! É, Miguel! Assim, eu vou ligar pra... Pra mais uma pessoa! Que é uma pessoa que... Tá ali, mora aqui! Mas é mais ruim que o teu! Vou ligar pra ele aqui! Alô? Alô? Bora, cara! Vamos sair daqui! Tá, vou sair daqui! Você que que ia lá me ajudar, cara! Eu tô preso! Tá, meu Mestre Miguel? Eu vou te ajudar! Eu não vou deixar você preso, tá? Tá bom! Deixa eu passar pra cá! Vou deixar casa aqui! Vai lá! Super homem! Poder de super homem! Viu! 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 Poder de super homem! Uhul! Caraca, eu chego atrasado, hein! Vou lá! Ah, eu vou passar daqui, cara! Pronto! Vamos aqui agora, nós dois! Deixa eu seguir pegando lá! Ó, tá ali! Ó! A gente vai buscar pra você! Ó, a gente vai explicar pra você! O quê? O de... A gente vai buscar o dinheiro nesse jogo! Eu nunca assisti nesse jogo! Vocês sabiam? Ah! Ô, cara! Qual o nome dele? Quanto o nome? É... Laura! Ah, mas a senhora é nome de menina! Você é menino! Ah, não! Eu esqueci o meu nome, mas o meu nome é... Agora eu lembrei! É primo! Não! Primo é... É falar que é primo! Não! É pra falar o nome que tem giste na vida real! Então! Eu vou falar, então... Rinha! Tá, Rinha! Vamos lá, Rinha! Ô, Rinha! O quê? O dinheiro está tudo ali embaixo! Caraca, Rinha! Vamos lá, Rinha! Vamos lá, Rinha! Acabou, Mestre Miguel! Você... A gente... Eu sou uma... Eu tenho superpoderes! Mas eu estou preso aqui! Eu não consigo usar meus poderes! Eu sou aquele que roubou meus poderes! Eu não consegui a luta dele! Que ele tem poder de roubar poderes! O quê? Ah, ele fica com o meu poder! Ele não... Mesmo eu... Eu não fico com o meu poder de volta! Ele ainda fica com os meus poderes! Mas ele está muito poderoso, cara! O meu poder está aqui logo! Antes que ele fique muito forte e me mata! Mata vocês também! Calma! Eu vou pegar todos vocês! Vocês vão ver! Que é o poder mais forte! E já vou sair da toca! Em 10 segundos! O quê? Eu vou sair da toca, gente! Eu vou sair daqui! Então ele vai vir pra cá! 9, 8, 7, 6, 5, 4... Ele vai vir pra cá, cara! Eu vou me esconder! 3, 2, 1... Vou me ajudar vocês a esconder em meio! Eu vou te pegar daqui! Caraca, mano! Ele quase pegou a gente, viu? Você ia sair daqui, cara! Vamos, vamos, vamos! Tá, eu vou te pegar! Vou pegar aí, tá! Isso aqui é muito grande, cara! É muito grande mesmo! Deixa eu pegar aqui! Aqui tem muitos lugares aqui também! Vem aqui, vem! Calma aí, mano! Não empurra não, mano! O que você diz que é? Vem comigo! Tá! Ó, vem comigo! Passou, acorda! Tá, bom, calma! Eu vou vir pra cá! Vamos lá, eu me giro dele! Vai, vai dormir, ó! Vem! Eu tô te dormindo aqui, tô com soninho! Eu acho que vou dormir um pouquinho! Tô com muita sono aí! Eu acho que não vim pra cá, então... Vou até tentar ir pra eu dormir aqui! É cinco horinhas! É cinco horinhas! É cinco horinhas! Pode ir lá, ó! Eu já doido de dormir cinco horinhas! É muita coisa! Cinco horas mais cinco horas! É dez horas! O quê? É se nada a ver isso, cara! Cinco! Quatro! Tá, quando muito, é uma coisa muito... Eu vou pegar eles! Então, vem! Vai pegar a gente! Já pegou tudo! Já pegou tudo! Vem, vem! Vem! A gente pegou tudo! Agora só... Tá com a mão quase um minuto! Só vou tá... Ah! Vocês! Tá ferrado! Ah! Ele morreu! Caraca! Caraca! Ele quase... Vocês estão fazendo o quê aqui? Ah! Cadê o outro? O outro morreu... Um que morreu... Ele é meio cordoso! Safado! Legal! Eu peguei todos os dinheiros! Mas eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Pô, safado! Você não serve pra nada! Eu sou safado! Não! Eu vou ficar mais preso aqui! Nossa, tem pouquinho pra gente! Eu só vou ter três vezes pra me ligar, cara! Se acabar todos os dinheiros já era! Eu vou ficar aqui preso pra sempre! Ah, não, mano! Vou ligar aqui! Pujão Carlos! Tipo... Eu acho que eu vou ligar pra todo mundo! Porque tem cinco... Uma família... Três de outra família... E uma da família! Que é um soldado! Ô, cara! Vem aqui, soldado! Vou ligar pro soldado! Primo! Vem, primo! Ai, ai, cara! Vamos lá! Ele tá ligando pra gente! Bora! Cara! Tem um... Aqui tem um compositor morto aqui, cara! Ah! Ele ficou aqui, safado! Você tá aqui! Calma aí! A gente vai morrer! A gente vai ser deletado! Se prepare! Caraca, os caras são muito fracos, velho! Eu já vou jogar minha bola aqui, ó! Eu já... Já que o Raguinho tá dormindo! Ó! Ó como o cara pula play, ó! Joga aqui, ó! A granada aqui, ó! Ele não vai ter chance, ó! Como o Raguinho não vai ter chance, ó! O Raguinho não tem mais... Quando ele acordar, ele vai ter uma surpresinha! Ai, ai, que legal! Aaaaah! O Raguinho não tem mais surpresinha dele! Matando... Eu matei ele! É, muito fácil! Só agora eu vou falar pro Miguel, ele sair dali! Agora eu vou crescer super gigante! Eu tenho poderes... Nacionais! Eu deixo... Eu deixo o gigante! Vai! Tô gigante! Tô muito poderoso! Tô gigantesco! O gigante, ó A bolinha parece que é um brinquedinho Toma, Miguel! Senta aí, Miguel! Tá, calma Você tá gigante? O que é isso? É o meu poder que eu soltei Com o primeiro poder Tu comprou o poder? Sim Eu sabia que tu comprou o poder Com o poder E pode me dar essa loja pra mim comprar o poder? Com o meu poder? A minha loja vale o poder Porque a gente pode valer o poder Caraca! O tamanho tá gigante! Meu Deus! Anami! Você me matou! Miguel destruído Miguel destruído Quebre esse negócio Quebre esse negócio Mas destruído Em quatro, em três Em dois E um E um Eixá Vamos atacar! Vamos atacar! Piu! Será que o Miguel tá bem? Será que o Miguel tá bem? Ah! Tô vivo, gente! Ah! Consegui ficar vivo Nossa! Ele tem um poder de ficar gigante Você correu que tá vivo? Eu tô vivo O quê? Você nunca vai me matar mais Porque tá vivo aqui Você me matou! Agora eu vou te matar! Tô me cansar, né? Sorra, sua amiga Eu me cansar O que tu vai fazer? Eu vou te fazer as consequências Oh, não! O que você tá fazendo comigo? E agora tu vai virar as consequências Você me prendeu? Agora eu vou te prender também Não! Me solta! Agora eu tô preso Safado Não! Eu posso te levar agora Você vai ser meu bicho de mação Ir pra casa Você vai ser meu bicho de mação agora Aqui E bicho de mação Eu não vou ir pra ir nada Safado Você tirou minha corda? Tira sua corda Safado, toma Não! Você me matou Já passou os 24 minutos E eu te ganhei Agora Eu ganhei superpoderes Agora eu tenho todos os poderes Eu sou o Miguel O mais poderoso A história foi fim E foi o fim do Do Hug Mas se você quiser Seja com a ação E te ver Mais personagens Do Miguel Pra você Deixar o like Se inscrever no canal Foi isso Eu falei Fui E aí